Vamos lá, galera! Salve, salve a todos! Beleza, rapaziada? Hoje vamos aí para os novos POTWs com ímpeto e POTWs normais que chegam nessa semana, tá? Muitos jogadores aí, por exemplo, como o Modric, né? Muito cotado para chegar essa semana com o Super Substituto. O jogador aí entrou, garantiu a vitória do Real Madrid aí por 1x0, se não estiver enganado, tá? O gol foi dele, um golaço, inclusive. Beleza? Temos Rafael Leão, temos aí o Kai Havertz de centroavante, enfim, mano. Muitos nomes para todos vocês aí, tá? Fortalece com o like, se inscreva no canal. É um prazer ter você com a gente todos os dias, incentiva demais o nosso trabalho. Galera, se puder compartilhar, mano, o vídeo, se puder deixar o like, vai ajudar demais. Deixar um comentário aí qual jogador que você imagina também, ou o que você gostaria de ver para essa semana com o POTW com ímpeto. Beleza? Vamos lá, sem mais enrolação, para o nosso vídeo! Beleza, mano? Então voltamos, hein, galera? Terça-feira aí, muito top. Que a sua terça-feira também seja muito top aí nos seus afazeres aí, escola, trampo, beleza? Que seja sempre ainda melhor do que foi ontem, beleza, mano? Galera, aqui, ó. É os novos POTW com ímpeto. Para você que conhece o canal agora, me chamo Barão. Toda semana temos jogadores aí em destaques, né? O POTW da semana, jogador que se destaca pelos seus clubes com a nota maior, gols, assistência. Enfim, uma exibição ou um... Bom, enfim, uma melhor partida aí que o jogador teve nesse exato momento. Tá? Nos últimos aí, foram com ímpeto, né? São apenas três. Foi o Odegaard, o Davis e o Van Dijk, né? Inclusive, o Van Dijk teve o ímpeto aumentado na finalização, né? De 53 para 54. Muito top a senhora Konami, tá? E o Hallett Chernobyl, como vocês podem ver aqui, tá? E o João Gomes lá em cima foram os jogadores que eu tirei aí. E o outro que eu tirei... Não me recordo agora, mas eu sei que eu mandei ele embora, tá? Enfim, manos. Esses são jogadores POTW. Inclusive, você consegue um desses jogadores toda semana totalmente grátis, tá? Note aqui, ó. Que o próprio De Bruyne, nessa semana aí, foi um dos jogadores que vieram algumas semanas atrás. E eu tirei com ou sem moedas, tá? Enfim, manos. E os nomes para essa semana, beleza, manos? Ó, goleiros. Temos aqui, lembrando todos vocês que são apenas três com ímpeto, tá, galera? Só que eu fiz uma arte para ficar mais bonita, né? E a probabilidade também de acontecer é maior. Temos o Telestegen. Vamos falar ainda dos jogadores que fizeram gols. Enfim, o Telestegen teve uma nota alta nessa partida aí do Barcelona. Deixa eu ver aqui a anotação que eu fiz para o Telestegen aqui, ó. Ele fez 8.1. Então, é um goleiro muito cotado para chegar, dependendo dos demais goleiros aí, nesse final de semana, tá? Além do Telestegen, temos aqui o Ederson. O Ederson também aí teve uma nota muito boa aí na partida do Manchester City, 7.9, tá? O Ederson também é um goleiro aí cotado, né? Sempre vem um goleiro na box, tá, mano? Sempre lembrando isso aí a todos vocês, tá? Zagueiros, temos aqui o Brad White. Teve, fez gol, tá? E teve uma nota maior no seu clube aí, o Everton, tá? Que, inclusive, o Brad White fez 8.4 e enfrentou o Brighton do Duke. Que também os dois foram os jogadores que fizeram gol nessa partida. E a partida terminou de 1 a 1. Os dois tiveram a nota parecida, 8.5 mais ou menos. Fizeram gols e todos os dois estão cotados aí para chegar como zagueiros aí da semana, tá? Clube parceiro, temos a Internacional de Milão com o De Vrij, tá? Fez gol, 8.5 aí para o De Vrij. Se não tiver enganado, foi o jogador da Inter de Milão com a maior pontuação da partida. Aonde a Internacional meteu 4 a 0, tá? Então ele é um nome aí muito cotado para chegar aí o De Vrij, ou De Vrij. Enfim, meio campista Douglas Luiz. 2 gols, né? Certamente vai estar nessa box. Lembrando a todos vocês que, sei lá, 90%, 95%, 98% desses nomes que eu estou falando com vocês estarão presentes nessa box, tá, mano? Então fique ligado aí que muitos desses nomes vocês vão ver como o Douglas Luiz aí com 2 gols. uma nota muito boa na partida do Washington Vila, tá? Temos aqui De Jong. Lembra que eu falei do Telesteg, o goleiro, a maior nota? Até então eu não achei um outro goleiro com a maior nota, né? De Jong também teve a nota muito boa aí na partida contra o Barcelona. fez gol, deu assistência, tá? Fez 8.8, além do De Jong, além do Telesteg, ele é um jogador muito cotado aí para estar chegando pelo Barça, tá? E temos aqui o Iobi, nigeriano aí, Iobi, também aí fez gols, nota maior aí da partida do Fulham, é um nome que vocês poderão ver também chegando nessa box, tá? Temos o Romero, Luca Romero do Almeria, dois gols aí para o Luca, 8.8, muito cotado para chegar aí nessa semana aí o Romero, tá? Além dele aí, Phil Foden, né? Se fosse assim, o Phil Foden já veio com ímpeto, tá, mano? Se não estiver enganado, ele já veio. Nessa partida ele fez o gol e fez 9, então por isso que eu coloquei o Ederson e o Foden como os prováveis jogadores a chegar pelo Manchester City, tá? Temos aqui Luca Modric, como eu falei no início do vídeo, entrou, fez o gol, deu a vitória para o Real Madrid, a carta muito cotada dele é com super substituto para essa semana, então fiquem de olho no Modric, tá? O Lion, Rafael Leão, fez o gol de empate aí logo no início da partida contra o Atalanta, geral achou que ia ser uma massagem aí do Milan, mas acabou ficando 1x1, Rafael Leão com a maior nota e gol, tá? Rafinha também teve uma boa partida pelo Barcelona, fez gol, se não estiver enganado, deu assistência, então esses três nomes que eu pontuei para vocês aí do Barcelona, eu ainda apostaria mais no Telestegen, tá, para essa semana. Temos aqui Jordan Aeu, do Crystal Palace, gol, maior nota, aquela velha história, tal, 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 tal. De Jong, Red Trick, Luke De Jong pelo PSV, 7x1, mano. Quando você lembra do 7x1, hein? Basta até aquela tristeza, hein, rapaziada? Mais um nome aí para a semana. Temos aqui Kai Havertz de centroavante, também aí, caso eu não esteja enganado, o Arsenal deu uma massagem aí no Newcastle, já é a terceira goleada, se você for contar 3x1 também, então já é quatro goleadas praticamente seguidas. Contra o Liverpool, 3x1, contra o West Ham, 6x0, contra o Burley, 5x0, aí teve uma pausa de 1x0 para o Porto ganhar na Champions League, e agora macetou o Newcastle, o 4x1, o Arsenal, aí, tá? Nomes como Vlalovic, dois gols aí, também para essa semana, tá? Vlalovic aí, a Juventus macetou com dois gols do Vlalovic, 3x2 aí, e fechando com ele, Harry Gibran, Harry Kane aí, para essa semana, o Bayern de Munique aí, ganhou, e se eu não me engano, também, teve dois gols aí, do, ou, só vou confirmar para vocês aqui, se eu não estiver enganado, dois gols do Harry Kane, 2x1, no RB Leipzig, tá? Esses nomes aí, então, são os nomes para a semana aí, tá, galera? Lembrando que desses, como eu leio para vocês, três apenas são com ímpeto, os demais vêm como os cartas sem ímpeto, né? Destaque, normal, a grande maioria já conhece, mas para quem não conhece, seria essa cartinha aí, normal, sem o ímpeto, beleza, mano? Inscreva no canal, ativa o seu sino, comenta qual jogador que você mais aguarda aí, né? Para a semana com jogadores aí, com ímpeto, tá? Eu gostaria muito de ver o Pelé Croata, realmente, com ímpeto aí, e também o Super Sub, beleza? Tamo junto, e é nóis, não se esqueça de se inscrever no canal e apoiar com o seu like, e valeu! Fui! Fui!